Música Ao longo da tradição, uma nova história está sendo construída. Voltada exclusivamente para os interesses da magistratura brasileira. Música A intensa luta da diretoria da ANB em prol da missão jurisdicional marca um novo desenho institucional no movimento associativo. A ANB, a magistratura brasileira e o Supremo Tribunal Federal, unidos para fortalecer o judiciário. Música O programa Diálogos da Magistratura traz um inédito. Leva o presidente do STF a todas as regiões do Brasil para ouvir os desafios de juízes e de desembargadores. Música A justiça é o pilar. A demanda do associado vem em primeiro lugar. Música Sozinho você decide e juntos fazemos a história. A ANB há 75 anos fazendo justiça para você e por você. Música A ANB há 75 anos fazendo justiça para você. A ANB há 75 anos fazendo justiça para você.